Olha aí, pessoal, às 15 horas e 11 minutos eu já recebi a resposta, a decisão da ação impetrada pelo Ministério Público pedindo que a Justiça ordenasse ao senhor prefeito o fechamento imediato de toda a atividade comercial que não é essencial no município de Codó. Quem deu a decisão foi o juiz Marco André Tavares Teixeira, juiz de direito da primeira vara, que trata a Fazenda Pública, trata do município. E ele decidiu o seguinte, concedeu parcialmente o pedido de eliminar, dizendo palavras do senhor juiz Marco André, com fundamento no artigo 300, concedo parcialmente a tutela provisória de urgência a fim de determinar que o município de Codó adote em até 48 horas a partir da citação e intimação as medidas legais necessárias, a suspensão do funcionamento das atividades econômicas não essenciais na municipalidade, mantendo as medidas restritivas do decreto anterior que mandava fechar tudo. decisão das 15 horas e 11 minutos dessa tarde do dia 6 de maio de 2020, assinada pelo senhor juiz Marco André Tavares Teixeira. Então, Ministério Público, Ministério Público, na pessoa do senhor promotor Carlos Augusto Soares obteve sucesso no seu intento e o prefeito de Codó agora tem 48 horas a partir do momento em que ele foi intimado para editar um novo decreto e mandar fechar tudo que não é essencial dentro do município de Codó para evitar o que o Ministério Público previu aqui. o dia das mães que pode ser o mais trágico de toda a história do município por causa da possibilidade de disseminação do novo coronavírus. Decisão recente. Vamos continuar acompanhando.